Fala pessoal, bem-vindos ao canal Enigma do Oriente, eu sou Igor Silva, tudo bem com vocês? O nosso tema hoje é como está o coração dessa pessoa em relação a você. Você vai mentalizar a pessoa para que possamos descobrir como está o coração dela em relação a você. Opção 1 e 2 são para pessoas que já tiveram relacionamento com essa pessoa. A opção 3 e a opção 4 são para pessoas que nunca tiveram relacionamento sério com essa pessoa, ok? Quero lembrar vocês da promoção onde eu respondo 5 perguntas por um valor simbólico, resposta via gravação de áudio pelo WhatsApp, sem necessidade de marcar horário também. Jogamos buzos, tarô e baralho cigano, fazemos e desfazemos qualquer tipo de trabalho. Especialidade na área amorosa, tá bom pessoal? Vamos para a opção número 1, a opção da Santa Catarina, para quem já teve relacionamento com essa pessoa. Se você não conseguiu fazer a sua escolha, dê uma pausa no vídeo. Opção 1, Santa Catarina. Opção 2, Santa Bárbara, para quem já teve relacionamento. Opção 3, Nossa Senhora de Fátima. Opção 4, Nossa Senhora Aparecida, para quem nunca teve relacionamento. Eu vou continuar para o vídeo não ficar extenso. Se você não conseguiu escolher, dê uma pausa no seu vídeo, tá bom? Simples assim. Vamos para quem escolheu a opção 1, a opção da Santa Catarina. Para quem já teve relacionamento com essa pessoa, vamos saber aqui como está o coração dessa pessoa em relação a você. Desde já, obrigado aos novos inscritos, obrigado aos inscritos antigos. Todos os comentários eu leio, tá pessoal? Gratidão total. Muito obrigado mesmo. Mentaliza a pessoa, traz energia dessa pessoa para cá, para que a gente possa entender como está o coração dessa pessoa em relação a você no dia de hoje, tá bom? Mentaliza a pessoa, por favor. Opção número 1, Santa Catarina. Esse é o canal Enigma do Oriente. Eu sou o Igor Silva, tá bom pessoal? Muito obrigado aí a todos os comentários, todas as pessoas estão participando. Vocês são maravilhosos, tá bom? Mentaliza a pessoa, traz energia da pessoa para cá, ok? Mentaliza essa pessoa. Canal Enigma do Oriente. Quem está gostando do canal, deixa o coraçãozinho. Quem gostar dessa tiragem, deixa o coraçãozinho verde. Quem colocar verde, eu vou saber que você realmente gostou, tá bom? Tem gente que tem coragem de olhar o vídeo, nem like deixa no canal. Aí depois pede ajuda, vê se pode, né? Loucura. Tem gente que assiste o vídeo, não deixa um like, não faz nada. Aí me manda uma mensagem no WhatsApp, preciso muito de ajuda, olha isso. A pessoa que só quer e não quer ajudar o próximo. E ela é a que mais precisa de ajuda. Vocês entenderam? Esse é o canal Enigma do Oriente. Opção 1, Santa Catarina. Como está o coração dessa pessoa em relação a você no dia de hoje? Mentalizar a pessoa? Trouxe a energia dessa pessoa para cá? Então vem comigo, vamos desvendar aqui como está o coração dessa pessoa em relação a você. Bom, essa pessoa aqui hoje, ela está com uma energia de quem vai trabalhar para resolver alguma dificuldade em relação a você. É uma pessoa que eu vejo ela pensando em você como energia de recomeço, como energia de colheita, uma energia onde essa pessoa sente que ainda vai colher o melhor com você. Lembrando que é para várias energias, tá? Antes que comece a falar besteira aí. Tem gente, pelo amor de Deus. Mas vai demorar um pouquinho, gente. Por quê? Essa pessoa entende que você precisa de um tempo para você, para que você possa realmente botar suas ideias em dia. Mas o coração dessa pessoa por você vibra uma paixão muito forte, vibra um desejo, e vibra também uma grande oportunidade para tentar corrigir o que foi feito de errado. Essa pessoa hoje vibra muita paixão, né? Aqui você desperta nessa pessoa um calor imenso, você desperta nela muito desejo, tá? Essa pessoa deseja sim ter o melhor momento com você. Por isso que ela está esperando você sair dessa fase onde você precisa refletir a sua vida, para ela poder vir e trazer uma segurança e uma estabilidade afetiva para você. Essa pessoa, ela tem até mania de controlar tudo, tá? É uma pessoa que acha que é meio mandona, meio orgulhosa. Mas eu falo para você que essa pessoa tem boa intenção com você. Independente do que tenha acontecido, tá? Essa pessoa tem boa, tem bons pensamentos com você. Pelo menos nesse momento ela está vibrando isso, tá? E é uma pessoa que ela sempre teve o hábito de ter controle sobre tudo, entendeu? Mas eu vejo ela realmente mudando essa energia. Por quê? Por amor, entendeu? Hoje ela tem consciência que muitas coisas que você falava para essa pessoa, você estava certo. Mesmo na época ela não dando o valor, não dando a real importância, entendeu? Mas eu vejo que hoje essa pessoa realmente está desejando uma relação mais sólida e vejo ela querendo, ela vibrando e querendo uma segurança afetiva na vida dela, tá? Essa pessoa tem um pouco de arrependimento por alguma coisa que possa ter feito a você. Tem muito desejo, não está bem, tá? A pessoa te deseja muito. O desejo dela é se comunicar com você. Aqui tem uma forte atração. Você pensa muito nela, ela também pensa muito em você. E o desejo dela é trazer uma novidade para essa relação. Essa pessoa aqui, ela já faz, na verdade, é uma pessoa que vai criar uma situação inesperada para poder ter alguma coisa de você, para ter algum momento de você. Essa pessoa aqui, ela entende que você faz toda a diferença na vida dela. E vejo que esse afastamento vai ter uma grande mudança, tá? Vai vir uma mudança aí onde vai ter uma... Essa pessoa vai estar fazendo uma reavaliação de tudo que vocês passaram e vai estar se comunicando com você. Vejo que essa pessoa, ela pode até estar com alguém, ou ter, ou ser casada, mas, independente disso, essa pessoa vai escolher você. Eu vejo ela realmente optando por você. Além de ter muitas opções, ela não quer mais ninguém, ela quer você. E isso deixa ela em conflito. Por quê? Essa pessoa tentou te esquecer, não conseguiu, entendeu? E essa pessoa hoje, hoje, ela tem, ela está vibrando muito forte, uma vontade de fazer uma escolha, e essa escolha, vejo ela escolhendo você, porque é um relacionamento com segurança. Essa pessoa vai buscar o equilíbrio em você, tá? Ela pode até ter que escolher entre dois amores, entre duas pessoas, mas quem ganha é você, porque eu vejo ela querendo a segunda chance com você e se permitindo a mudar. Aí você vai falar pra mim, mas eu não quero que ele volte, então não é pra você essa tiragem. Essa tiragem é pra quem quer que a pessoa volte. Por quê? Porque eu vejo essa pessoa fazendo uma escolha e optando por você. optando por um relacionamento onde ela vai ter uma nova oportunidade de ter um relacionamento sério com a pessoa que ela gosta, tá? E essa pessoa é você, não é ilusão. Essa pessoa aqui tem sentimentos por você, e vejo ela realmente tendo um relacionamento sério com você novamente. Por quê? A ficha dessa pessoa caiu, e ela tem um desejo muito forte de querer consertar isso. Mesmo que ela esteja com alguém, ela se separe e fica com você. Independente do tempo, gente. Essa pessoa aqui volta pra sua vida. Muita carta de estabilidade, muitas cartas de ouro, tá? Muitas cartas dizendo que essa pessoa quer uma segurança, quer e vai ter uma segurança afetiva por você, tá? Aqui a energia tá muito forte pra uma reconciliação. Assim que vibra o coração dela. Recado do universo pra você. Decida claramente o que você quer pra que chegue até você. Se você não quer essa pessoa, decida agora. O momento é esse, tá? Para recapturar o romance na sua vida, deixe a sua alegria permanecer. Espírito jovem, espírito brincalhão, pare de reclamar da vida, vibre coisas boas pra você atrair até você. A energia do número um aqui, gente, o coração dessa pessoa viva por você, um sentimento de paixão, de amor, de desejo, e vibra um retorno, vibra uma reconciliação com você. Independente se você quer ou não, estou falando do coração dela, tá bom? Lembrando, é uma tiragem pra várias energias. Se não combinou com a sua realidade, faça uma consulta com a sua energia. O WhatsApp é o 2199-703-7548. 2199-703-7548. Fazemos e desfazemos qualquer tipo de trabalho e especialidade na área amorosa. Temos uma promoção, onde eu respondo cinco perguntas por um valor simbólico. resposta via gravação de áudio pelo WhatsApp. Sem necessidade de marcar horário, tá bom? Quero mandar alô pros amigos de Portugal. Mandar um alô pro pessoal da França, Venezuela, Paraguai, Uruguai, pessoal do Japão participando também do canal, República do Congo, pessoal do Ceará, Fortaleza, Minas Gerais, Uberlândia, Florianópolis, Santa Catarina, Juazeiro do Norte, todo mundo ligado no nosso canal Enigma do Oriente. A opção 2 é a opção da nossa querida Santa Bárbara, tá? A opção 2 também é pra pessoa, são pra pessoas que já tiveram algum tipo de relacionamento com essa pessoa, tá bom? Você só tem que mentalizar a pessoa, trazer a energia dessa pessoa pra cá, tá? Pra gente descobrir o que se passa no coração dessa pessoa, como está o coração dela, no dia de hoje em relação a você. Você vai mentalizar a pessoa e vamos descobrir juntinhos aqui como está o coração dessa pessoa em relação a você. Esse é o canal Enigma do Oriente. Pra você que tá gostando dessa tiragem, deixe o seu like, ative o sininho, se inscreva no canal, pessoal. Mentaliza a pessoa, traz a energia dessa pessoa pra cá. pra você que já teve um relacionamento com esse ser humano. Vamos ver o que se passa no coração dessa pessoa em relação a você. No dia de hoje, já virou a carta, olha isso. Eita, que beleza. Canal Enigma do Oriente. Deixa o seu like, ative o sininho, se inscreva no canal. Vibra coisas boas para que as coisas boas cheguem até você, tá, pessoal? Tudo que acontece na nossa vida é pela nossa energia. Você vibra coisas boas, você atrai as coisas boas. Não esqueça disso. Esse é o canal Enigma do Oriente. Eu sou Igor Silva. Mentaliza. Vamos ver aqui. O seu recado, né? O recado aqui é o seu. Recado dos anjos, recado do universo, recado da espiritualidade. Focou na pessoa? Trouxe a energia dessa pessoa pra cá? Então vem. Vem com o nosso canal Enigma do Oriente. É... Vamos ver aqui. Como está o coração dessa pessoa em relação a você no dia de hoje? Bom, pra você que mentalizou uma pessoa, trouxe ela pra mesa, como está o coração dessa pessoa em relação a você no dia de hoje? Pessoal, no dia de hoje, essa pessoa está vibrando, o coração dela vibra por você? Uma movimentação. Vibra por você uma rápida evolução da situação. O que quer dizer isso? Seja lá o que você está querendo que essa pessoa faça, vai ter uma evolução. Vai vir uma mensagem positiva referente ao que você quer que essa pessoa faça. Se você está esperando alguma coisa em relação a essa pessoa, você vai ter uma notícia positiva. Aqui, essa carta mostra que seus objetivos serão conquistados, tá? Essa pessoa hoje vibra por você o início de uma paixão. Olha isso. Muito forte, né? Essa pessoa hoje está com o coração referente a você com muito tesão, muito desejo, com muita convicção, e no coração dela hoje está passando uma coragem muito forte, tá? De tentar reconquistar você. Essa pessoa aqui, eu posso falar pra você e garantir que o melhor pra vocês ainda está por vir. Eu vejo essa pessoa querendo ter um encontro com você, tá? Eu vejo essa pessoa querendo ter uma satisfação com você, tá? Independente de como esteja a situação de vocês, essa pessoa aqui quer o encontro com você. Muito desejo. Essa pessoa quer fazer amor com você. Essa pessoa te quer muito e vejo ela ofertando, tá? No coração dela tem o desejo de ela vir até você ofertando amor, se declarando, tá? falando coisas de sentimentos pra você e trazendo uma notícia importante. Gente, essa pessoa hoje no coração dela ela vibra muito amor por você, tá? Mas aqui diz que ela não fala pra você, mas ela vibra um amor, uma paixão, um desejo muito forte, tá? Eu falo pra você, essa pessoa tem sentimentos, pensa demais em você, tem medo de te perder de verdade, ela tem uma confusão mental. É como se alguém estivesse fazendo algum tipo de magia pra ela, por isso que essa pessoa não está com você. Por quê? Essa pessoa aqui tem todas as qualidades, tem todos os sentimentos de ter uma união séria com você. Mas eu vejo que vocês se afastaram aqui, tá? E eu vejo que foi por causa de magia. Mas o legal que eu vejo aqui é que essa pessoa vai trazer uma transformação para essa situação. Ela está decidida a te procurar, está decidida a trabalhar duro para consertar consertar o que está errado. O que é consertar? Se vocês estão separados, mesmo ela sentindo tudo isso que eu acabei de falar no coração, eu vejo ela se dedicando e consertando isso. Tirando os empecilhos que possam estar afastando vocês, tá? E vejo ela resolvendo qualquer tipo de separação que vocês possam estar tendo no momento. Aqui eu falo pra você, essa pessoa tem sentimentos por você, gosta de você e no coraçãozinho dela você está vibrando. Se você não achou que essa tiragem vem pra você, eu lamento, mas pra maioria das pessoas vai encaixar perfeitamente. Recado dos anjos pra você, chamando a sua alma gêmea. À medida que você faz orações, afirmações, simpatias, você vai estar chamando essa pessoa pra você. Portanto, aqui pede pra você acreditar que a sua vida amorosa realmente vai ter um baque, vai melhorar aí, tá? Mas vibre em coisas boas, a carta está pedindo isso. Salve Santa Bárbara! Achou que não combinou com você? Participe da nossa promoção aonde eu respondo cinco perguntas por um valor simbólico. Resposta, via gravação de áudio pelo WhatsApp. Sem necessidade de marcar horário, ok, pessoal? Jogamos búzios, tarô e baralho cigano, fazemos e desfazemos qualquer tipo de feitiço, tá bom? E temos como comprovar os resultados. É... Canal Enigma do Oriente. Quero mandar louco pro pessoal lá, da onde? Da onde? Bahia, interior da Bahia, interior de São Paulo, pessoal de Santos, pessoal do Litoral, Campinas, Presidente Prudente. Quero mandar louco pro pessoal de Cuiabá, Goiás, Goiânia, Pernambuco, Maranhão, Recife, todo mundo aqui, no melhor canal do YouTube, canal Enigma do Oriente, pessoal. Só escrever Enigma do Oriente no YouTube e pronto. Bom, muita gente compartilhando os vídeos, gratidão total por vocês colocarem os vídeos no grupo do WhatsApp, tá? Muita gente comentando. muito obrigado, tá, pessoal? Vocês são demais. Cadê as Curujetes? Cadê as minhas fãs? Vou fazer um clube das Curujetes, hein? Quem quer participar do clube? Grupo das Curujetes. Vou fazer um grupo no WhatsApp, tá? Quem quiser participar vai ter uma taxa por mês onde você vai ter direito a dica de banho, dica de simpatia e uma tiragem mensal. Olha que delícia. É canal Enigma do Oriente fazendo o melhor pra você, né? Vamos lá. Opção 3 é da nossa poderosa Nossa Senhora de Fátima. Salve a sua força. Nossa Senhora de Fátima. Vamos ver aqui pra você que escolheu a opção da Nossa Senhora de Fátima como está o coração dessa pessoa em relação a você. Lembrando que essa opção aqui são pra pessoas que nunca tiveram nada com esse ser humano. Fica a dica. Anota a dica. É uma amizade nova? Uma amizade antiga? É uma pessoa que você está paquerando? Como está o coração dessa pessoa hoje em relação a você? Traz energia dessa pessoa pra cá. mentaliza essa pessoa por favor para que possamos ver, né? Como o coração dessa pessoa está. Salve Nossa Senhora de Fátima pra você que está conhecendo essa pessoa. Hoje eu não tenho opção, gente. Não tenho opções. Hoje eu não escolhi nenhuma opção. mentira, tô fechado com a Nossa Senhora Aparecida. É, a minha Nossa Senhora Aparecida. Bom, pra você realmente que pensou numa pessoa e quer saber como está o coração dessa pessoa em relação a você. Bom, essa pessoa no coração dela ela tem o entendimento que você é uma pessoa leal, que você é uma pessoa pra um possível casamento, pra uma possível relação séria. essa pessoa tem um sentimento poderoso por você, tá? E o coração dela referente a você vibra um sentimento muito forte que muitas vezes até assusta essa pessoa, tá? Essa pessoa que entende que vocês têm uma conexão muito forte é como se você fosse a pessoa que ela sempre pediu pra conhecer, que ela sempre desejou conhecer. E essa pessoa faz planos, tá? Pelo menos no coração dela, de ter uma vida a dois com você. Você representa pra essa pessoa o final feliz no amor. Você veio você veio tão forte pra vida dessa pessoa que o desejo dela é de ter uma plenitude com você, de ter alegria, de ter triunfo e conquistar a felicidade afetiva ao seu lado. Essa amizade está virando amor, tem um sentimento muito forte, por isso que às vezes vocês têm um pouco de conflito também, porque é muita vontade de estar junto logo, entendeu? E veja que essa pessoa vibra isso, tá? Essa pessoa e você parece que estão se reencontrando, tá, gente? É muita química e tudo que é muito dá um pouco de choque, mas aqui os sentimentos são muito fortes. Veja essa pessoa tendo que fazer uma escolha, escolher uma direção e você está presente na escolha dessa pessoa. Veja uma grande mudança na sua vida, na vida dessa pessoa, tá? Eu vejo sucesso e vejo de novo uma conexão muito forte entre vocês. é como se vocês já tivessem vivido em outras vidas, sabe? Ou já tivessem se conhecido. Eu vejo oportunidades, tá, gente? Oportunidade para vocês vivenciarem o melhor de vocês. A energia é tão grande aqui, gente, que... Nossa, eu estou até travando. É muito forte a energia desse montinho aqui. Você, essa pessoa, tem uma história muito bonita a ser vivida. Claro, dependente se você quer ou não, mas aqui as cartas dizem que essa pessoa tem uma paixão muito forte por você. No coração dela, a alegria em estar ao seu lado é muito forte. É a verdadeira essência do amor. A sua energia é contagiante. Essa pessoa, a energia dela te faz bem, a sua faz bem a ela. A conexão aqui é muito forte. Vocês vibram amor, vibram verdade, vocês vibram desejo. Entendeu? Quando vocês dois estão juntos, não importa o mundo, não importa ninguém. O que importa é só vocês que importam, entendeu? Eu vejo uma forte atração no coração dessa pessoa, eu vejo ela se comunicando com você, demonstrando os desejos, trazendo novidade. Eu vejo essa pessoa realmente querendo fazer tudo diferente pra te agradar. Essa pessoa aqui, o desejo dela te dá o mundo, sabe? Muitas cartas de desejo, muitas cartas de pau. Eu vejo essa pessoa realmente movida pelo desejo, agindo com rapidez, demonstrando o que ela sente com você. Essa pessoa é leal a você, vai te fazer um convite, eu vejo oportunidade realmente que vai te deixar alegre, feliz, tá? E bem satisfeita ou satisfeita ao lado dessa pessoa aqui. Vocês já sofreram muito, tá na hora de você sair dessa estagnação e viver a sua vida, tá? e essa pessoa aqui vai fazer você se sentir bem. Essa pessoa aqui veio pra mudar a sua maneira de agir e te mostrar que você realmente pode ser o ser humano, que você merece ser vivencial, que você merece viver. Tá bom? Muito legal. Ops! Recado do universo pra você. Estenda a sua energia alegre para os outros. Relacionamento de vidas passadas, vocês se conheceram antes. Como eu falei aqui, vocês têm uma conexão muito forte, tá? Salve Nossa Senhora de Fátima. Lembrando, se você achou que não combinou com a sua realidade, participe da promoção aonde eu respondo cinco perguntas por um valor simbólico. Resposta via gravação de áudio pelo WhatsApp 99737548. Fazemos e desfazemos qualquer tipo de magia e especialidade na área amorosa. Esse é o canal Enigma do Oriente. Jogamos Búzios, Tarô e também Baralho Cigano, tá? Fazemos e desfazemos qualquer tipo de magia e especialidade na área amorosa. Quero mandar o pessoal do Alcântara, São Gonçalo, Niterói, Duque de Caxias, Nilópolis, Baixada Fluminense, Copacabana, Barra, Recreio, Ipanema, Cabo Frio, Búzios, Saquarema, todo mundo ligado aqui no nosso canal Enigma do Oriente. Belfor Roxo. Vocês são demais, pessoal. Esse é o canal Enigma do Oriente, de Niterói para o mundo, tá? Gratidão a todos vocês que fazem do nosso canal esse grande sucesso. Opção 4 é da poderosa Nossa Senhora Aparecida. Quem for devota da Nossa Senhora, coloca no comentário aí. Quem ama a Nossa Senhora, coloque amém no comentário. Vamos ver. Se você ama a Nossa Senhora, deixe o seu like, se inscreva no canal e ative o sininho. Salve Nossa Senhora Aparecida. Opção 4. Como está o coração dessa pessoa em relação a você no dia de hoje? Mentaliza essa pessoa, por favor. Traz a energia dessa pessoa para cá para que possamos descobrir como está. lembrando que a opção 4 são para pessoas que nunca tiveram nada com esse ser humano. Tá bom? Aqui é o seu recadinho do universo. Recadinho dos anjos para você. Mentaliza. Viva a Nossa Senhora Aparecida. Viva a força da Senhora. Eu desejo para todo mundo nesse momento que a Nossa Senhora abrace todos os seus objetivos bons. Que você possa ter os seus caminhos abertos, que possa ter saúde, que você possa ter encanto pela vida que você tem e que você possa ser grato pela vida que você tem. Muita gente não reconhece o valor da vida, né? Não agradece. Apenas vive e não agradece o que tem. E o segredo, gente, quanto mais a gente agradece, mais a gente colhe. Canal Enigma do Oriente, opção 4 da Nossa Senhora Aparecida. Como está o coração dessa pessoa em relação a você? Paixão. Tem paixão no coração dessa pessoa, tá? Essa pessoa tem decisões que não sabe. O que você sente no seu? No dela existe paixão? No dela existe uma vontade de colher os frutos do amor com você? Ela entende que ela está no caminho certo, tá? no coração dela passa algumas dúvidas que essa pessoa não quer mais sofrer e não sabe como você vai agir em relação a ela. O desejo dessa pessoa aqui, o que tem no coração dela? Vontade de se comunicar com você, te chamar para sair, deixar a forte atração dominar a situação. Tem muito desejo, deseja trazer novidade para você. Uma pessoa que te quer, sabe o que ela quer, ela sabe o que ela quer, ela não sabe o que você quer, entendeu? Eu vejo ela querendo ter o início de uma relação com você, eu vejo ela querendo renovar a sua vida. Essa pessoa tem muita paixão, se depender dela, ela realmente casa com você, namora com você, fica com você, te assume, porque o desejo dela é ter um matrimônio sério com você, tá? Essa pessoa é muito admiradora de você, essa pessoa te admira em tudo, tá? Essa pessoa gosta muito de você, até os seus defeitos ela gosta, entendeu? É muito louco isso. A energia aqui é que essa pessoa vai até pedir ajuda a demais pessoas, amigos em comum ou a espiritualidade, para que vocês possam ter esse relacionamento, tá? Eu vejo atração física, se a pessoa gosta, mas não demonstra os sentimentos ainda, porque ela tem indecisão, não sabe qual será a forma que você vai agir. mas eu vejo que no final vai dar certo, vocês vão ter um início e essa paixão vai fluir, eu vejo aqui desejo sexual muito forte, tanto pra você como pra ela, e eu vejo você se aventurando e essa pessoa também se aventurando, por quê? Como eu falei, existe um sentimento muito grande aqui, não tem como segurar, tá gente? Aqui a relação de vocês vai realmente acontecer. esse é o canal Enigma do Oriente, eu sou Igor Silva, se você gostou dessa tiragem, deixe no comentário, tá? Vamos ver qual é o recado do universo pra você, alma gêmea, sim, esta pode ser sua alma gêmea, estenda sua energia, deixa sua energia alegre, sua energia feliz, tomar conta dessa situação, esqueça esse medo, se entrega e vá ser feliz. é o que a Nossa Senhora Aparecida fala pra você nesse momento, nessa tiragem de hoje, tá bom? Esse é o canal Enigma do Oriente, eu desejo a todo mundo que está vendo esse vídeo muitas, mas muitas felicidades, muitas bênçãos e que a Nossa Senhora Aparecida abra o caminho de vocês, tá bom? Um beijo no coração.